Eu sempre fiz oficinas, workshops e cursos de rap. O conceito, a prática, várias vivências no sentido do rap, do hip hop e do improviso, mas nunca tinha feito com terceira idade. Foi o público mais distante que eu fiz do rap até agora. Numa ocasião eu cheguei a fazer na Unesp com uma turma de professores colombianos, eles não falavam português, eu também não falava espanhol, e foi uma oficina massa e eu fiquei pensando, se eu dei uma oficina para umas pessoas que falam uma língua parecida, mas não é igual e rolou, acho que pode rolar sim com terceira idade, mas confesso que eu vim na tensão de saber o que eles iam achar, como eles iam receber essa ideia e me receber. Uma senhora já falou que não gostava de cururu, que ela ia para a piscina, aí eu já fiquei, tipo, tenso, tá ligado? Já falei, cheguei aqui no César, sem saber o que me encontrar. Encontrei um grande mestre, valeu a pena acreditar. A ideia era usar como base na oficina o capítulo do livro Conversos com Versos, que eu escrevi sobre oficinas de rap no ensino fundamental, e um artigo que eu escrevi chamado Neto e o Avô, falando da proximidade e da distância entre o cururu, o rap e o repente. Pegando esse gancho das gerações, eu convidei também, mandei para minha lista de e-mail, convidei no Instagram também, meus amigos jovens também, meninos, né? Chamei o Fractal, o Cauê, o Gabriel, o Gustavo, o Pedrinho, e botei o pessoal para escrever, para fazer umas estropes, eles podiam imaginar um rap, eles podiam imaginar o ritmo mais do cururu, ou do repente, ou do coco, né? Que é embolada. E aí, na hora de compor, pedi para os jovens colarem nas mesas e eles darem um auxílio. E foi muito massa, porque foi uma interação aí que rolou um aprendizado de várias vias, né? Terceira idade, juventude, trocando ideia, trocando experiências. E acabou sendo uma ótima experiência para mim, acabou sendo uma experiência legal para os mais jovens, uma experiência ótima para os mais velhos. Se você estiver em Piracicaba, na quarta, dia 20, nós vamos repetir isso. Se você é jovem, traga a sua pessoa querida da melhor idade, da terceira idade. Se você é da melhor idade, da terceira idade, traz o seu jovem. E nós vamos fazer essa interação de novo. Vamos partir agora de outras referências, de outros pontos de saídas, e usarmos outras dinâmicas para a gente produzir texto, produzir frases, que é isso que diferencia a gente dos outros animais. Se você sabe falar, você sabe fazer rap, repreende, cururu. É uma questão de visão, prática, técnica e se sentir à vontade com o que você está fazendo. E é isso. Valeu. Eu vim aqui com elas e falei, bom, vamos fazer junto, né? E aí elas estavam falando, né, que na época delas, elas escutavam Elisa e Regina, escutavam Alves, Frank Sinatra, e aí saiu um negócio assim, entre nós três. Hoje estou feliz por estar aqui. Lembrei de Elvis e Elis. Na inspiração de Frank Sinatra, novas amizades eu fiz. Adoramos a troca de energia. O Sesc me traz muita alegria. A vida é uma ótima harmonia. A vida é uma ótima harmonia.